Olha a água, a água da Pri. A água da Pri. Experimente. É um produto novo no mercado que nós estamos dando pro pessoal degustar. Maravilhoso. Ô, chefia, tá dando ou não? O que você tá achando? Leve, né? Tá dando ou não? Olha aqui, ó. Olha o resultado que tá essa porcaria que eu tô pegando lá. Não, bicho, tá dando muito trabalho, muito trabalho. Aqui, ó. Não, aqui. Não, aqui. O que foi isso? Você tá tomando isso aqui? Não, mas... Olha como é que ela fica depois da transformação. Não, não. Aqui não, mano. O que é isso? O máximo que pode acontecer é dar uma diarreia na senhora. Só isso. Faz o resto. O que você vai fazer comigo? Mas tem que... Água, água, água geladinha. Vou dar pra você a melhor água do mundo. Água da Pri. Uau. Experimente, ela é água da Pri. Cristalina, água boa, produto novo. O que você achou, filho? Ô, chefia, tá dando ou não? Tá dando ou não, cara? Esquece, ó. Como é que tá a qualidade dessa água? Pelo amor de Deus, o lugar que você comandou. Não, nem rápido quer ficar naquele lugar. Não vai mais. Não vai mais. Não, não, não. Não faz isso, não, filho. Não, não. Não faz isso, não. Peraí, não, não faz isso, não. Resta água? Não vai bater no meu amigo mesmo, ó. Toma água aí, rapaz. Não faz isso, não faz isso. Essa água é maravilhosa, purificada. Olha aqui, o estado da água não dá, mano. Não dá. Vai, vai aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, olha. Isso aqui nem rato, aguenta ficar lá. Não, não, não. Basta o moço, não. Não, não. Se você colocar água da Pri, ela é tratada. É água da Pri, vai. Não fale aqui, não. Moço, moço, moço. Não, não faz aí. Vai me machando, pô. Pode me bater. Olha lá, meu amigão. Você vai me falar o que você tá achando do gosto, do sabor? Água da Pri. Patrão, não tá dando não, patrão. Olha lá como tá. Agora você manda buscar, olha como tá ficando isso aqui. Cheira esse negócio aqui. Nossa, que cheiro. Você gostou, velho? Não, não. Sabe o que é dizer, água da Pri? Água da Pri, va, da. Pode tomar, pode tomar. Pode tomar o que, pai? Você é louco? Você é louco, você é louco. É água boa, é pura, meu. Não faz assim como eu patrão não, mano. Você tá batendo no cara aí, meu caralho? Não, não liga, faz isso não, hein, rapaz. Daqui, ó. Você não quer água? Você não quer água? Ah, você não quer água. Quem faz isso? Água maravilhosa. Olha como tá a qualidade desse lugar aí, meu. Pra trabalhar. Onde você mandou buscar, olha aqui, ó. Não dá, não. Eu passei longe de manhã. Eu passei longe de manhã. Eu passei longe de manhã. Eu não tava assim, né? Não é que você tem ido assim, ó. Ela é tratada. Ela é cristalizada. E ela é da privada. É água da privada. É água da privada. Tá louco? Não, não. Calma, calma. Ela era assim, ó. Agora ela fica assim, ó. Vai em outro lugar. Naquela que eu falei pra você. Olha aí, olha. Olha aqui, senhor. Ela é gratuitamente purificada, tratada. Dá um golão. O que você achou? Patrão, não dá, não. Não dá, não. Querendo um pouquinho? Querendo um pouquinho? Olha a estadável que tá lá onde você mandou buscar. Aqui, olha a estadável. Pra deixar assim, ó. Ela vem assim e depois ela fica assim. As colores. Tudo. 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 Como assim? Tudo. Não. Pera aí. Não. Outro. Pera aí. способ Perda aí.